E aí pessoal, aqui quem fala é o Oki666 e estamos aqui em Unturned. O vídeo de hoje é pra mostrar as atualizações que chegaram no jogo que meu adicionou coisa pra caralho. Fica quieto aí. A primeira coisa que adicionou foi o sistema aqui, o novo sistema que eles não estavam implementando na atualização final, mas finalmente chegou. Que é aquele sistema DayZ de itens que você organiza por maleta, igual o do Resident Evil, quem lembra aí, o Manja dos Paranauê. Outra implementação fantástica foi a Serra Elétrica. A Serra Elétrica agora pode ser usada como melhor arma pra matar zumbis. Outra coisa que implementou foi o sistema das cidades. Que agora você pode baixar uma cidade e colocar no seu jogo. Além do sistema novo de crafting. Se apertar no G, você vai abrir o seu inventário normal, onde você tem slot 1 e slot 2, pra você colocar arma primária e arma secundária. Temos no Y, sistema de craftings, onde ele vai mostrar pra você o crafting, o item que você precisa pra fazer tal coisa e coisa e tal. Bom, agora você tem esse sistema, que foi uma das melhores implementações aqui do jogo. Dá pra você fazer flechas agora de 3 tipos de árvore diferentes. Vou fazer aqui da branca não, porque eu vou precisar de flecha. Temos aqui as reggae. Temos aqui como fazer as reggae. Agora vai dar pra fazer uma melhor, que é bom isso. Temos agora novos estilos aqui das reggae. Aí, vamos fazer mais, né? E beleza, temos uma reggae grande agora. Temos agora como fazer penicilina, que antes não dava, agora dá. Que é muito, muito, muito bom. Ele mostra a quantidade de item que você vai gastar pra fazer o item. Que é ótimo. Dá pra fazer também coisas... Utilizando maçarico agora, dá pra você fazer alguns craftings. Sistema de arma que não foi liberado muita coisa. Temos também um sistema novo aí, de construção de portas e coisas do tipo. Dá até pra você fazer uma porta bonita agora. Mas, a melhor coisa que implementaram foram... Bom, o que eu dizia antes de ser interrompido. É que agora você pode adicionar mods ao Unternity. Mods que outras pessoas queiram. Viu só o dano da serra elétrica foi arrumado. Se eu não me engano, ela é só ruim pra matar policial. Ou pra uma mochila. Onde você vai encontrar uma mochila? Na escola, é claro. Não sei. Não, no cu do Batman. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Beleza. Conseguimos aqui uma mochila de criança, mas ok, né? Ele demora um pouquinho mais pra morrer. Mas morre também, que é bom. As roupas que você veste te dão mais capacidade de carregar itens. Uma das coisas que eu adorei e que eu só percebi agora há pouco. É que agora as comidas tem porcentagem. Ou seja, você pode ir comendo até encher a barriga. Tem sistema... Dá pra você adicionar mods que adicionam dinheiro. Com muita facilidade. Eles não dão conflito um com o outro. Eu acho que eu já tenho essa Pocket Magic Knife. Tem uns alguns bugs. Esse mapa aqui é um dos mapas mais recomendados aqui do jogo. Que... Meu, ele é lindo esse mapa. Ele tem muita coisa. Tipo, adicionando esse sistema novo aqui de mapas, de... De mods. Tipo, deu uma vida nova e completa ao jogo. Que tipo, antes o jogo era meio parado. Tipo, focado só em sobreviver. E agora... É... Você pode... Ter muito mais coisa do que tinha antes. Caralho! Eita porra! Mano, que medo! Eu não sabia disso não, galera. De noite os olhos dos zumbis ficam vermelhos. Que foda! Mano do céu, ô tanto de zumbi! Mano! Que medo! Essa porra agora tá dando muito mais medo. Caralho, véio! Caralho, véio! Eu não sabia disso. Te juro! Véio, que medo! Mano do céu! Puta que pariu! Véio, que medo! Caralho! Véio! Véio! Não! Por quê? Puta que pariu! Que susto que eu levei! Eles vão ficar assim a noite toda, será? Caraca, véio! Que medo! Porra, eu preciso abastecer meu carro! Véio! Que susto que eu levei dessa porra! Caralho! Sério! Essa merda me assustou hard! Mano, eu tava levando o jogo hardcore aqui, de boa! Sem chorar pra nada! Do nada! Os zumbis aparecem de óleo vermelho! Véio! Parece que eles fumaram o maior crack do mundo ali! Tá, temos aqui os status! Mano do céu! Sério! Eu tô... Eu tô muito assustado! Velho! Olha isso! Os olhos dele brilham vermelho no escuro! Que horrível! Isso daqui, pra quem falava que Unturned não dava medo... Quebrou a cara! Velho! Que medo essas porra dão! Ixi! Aparentemente, eles vêm de longe? Caralho! Que medo de longe! Caraca, velho! Deixa eu voltar pro carro, hein! E bom, pessoal! Quem gostou do vídeo? Nossa, que lindo o céu ficou! Quem gostou do vídeo, dá um like! Dá um favorito! Ah, deixa eu ver! Eu não lembro como que ativava a luz! Ah, tem um sistema de chat agora! Aconteceu uma coisa pra caralho! Mas... É isso, pessoal! Quem gostou, like, favorito! Se inscreve no canal! Por esse final! What the fuck, mano! Que medo que essas porra dão! O tanto! Dá pra ver só os olhinhos vermelhos no escuro! Parece um monte de cracudo! Então, é isso! Quem gostou, já sabe! Like favorito me deixa muito feliz! É... Se inscreve no canal, se for novato! Aí, pra ajudar aí na divulgação! Ó, temos aqui as porcentagens que eu falei pra vocês! Deixa eu ver um aqui que eu já tava comendo! Nenhum deles eu tava comendo? Cadê? Eu tava comendo um aqui! Acho que foi esse! Aí, você pode ir comendo! Até encher sua barra de vida! Vamos lá, agora! Vamos ver aqui! Olha, ó! Viu? Agora ele sumiu! Ué! Eu tenho 100% essa Coca-Cola! Eu já tinha tomado ela um pouco! Aí, ó! Beleza! Então, é isso, pessoal! Quem gostou, já sabe! Like favorito! Se inscreve no canal! Se vocês querem que eu grave! Mais Unturned! Se vocês querem que eu faça uma série! Usando mods! Usando mapas novos! Com alguma galera! Coloque nos comentários! E assim, eu irei saber aí! O quanto vocês estão gostando de acompanhar o meu conteúdo! Então, é isso, pessoal! Gostou? Já sabe! É isso! Passa no canal dos meus parceiros! É isso! E fui! Fui! Fui!